Eu vou te contar agora mais uma história de assombração que vai deixar os teus cabelos arrepiados. Uma história de assombração que tem vários ingredientes que são típicos de qualquer história de assombração assustadora. Até porque essa história teria acontecido dentro de um cemitério e para ser mais específico seria o cemitério do município de Pesqueira, localizado aqui em Pernambuco. Então a história teria acontecido inclusive até no início da noite, final da tarde, início da noite, dentro de um cemitério, como eu falei para você, é uma história típica de histórias de assombrações que realmente nos deixam completamente arrepiados. Quem nos enviou esse relato foi um inscrito aqui do canal, o Alex, e ele contou algo muito tenebroso que teria acontecido ali não só com ele, mas com alguns amigos no ano de 2005. Eu sou o Marisson Fraga e começa agora mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causas de Pernambuco. E se você se interessa por esse conteúdo, se você gosta de histórias de assombrações, se você gosta de lendas urbanas, lendas referentes à cidade do Recife, lendas da cidade de Olinda e lendas das outras cidades de Pernambuco, não só lendas como também casos de malassombra que as pessoas contam, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações. O nome do nosso canal aqui é Lendas e Causas de Pernambuco, por isso a gente tem essa restrição geográfica. Mas, se você gosta de lendas urbanas também referentes a outros lugares do mundo, não só do Brasil, mas outros países também, nós temos um outro canal que fala sobre isso, que é o Sino e Terrologia Cultural. Eu vou deixar o link aqui abaixo, caso você se interesse por lendas urbanas de forma geral. No outro canal, nós estamos tratando de lendas espalhadas pelo mundo afora, não só do período pós-moderno, do período moderno, mas também da Idade Média, entre outros períodos da civilização. Então, voltando a falar sobre essa história que nos foi relatada por Alex, que é um inscrito aqui do canal, ele mora em Maceió e ele tinha um amigo que é natural de pesqueira, mas que também morava na época, pelo menos na época, não sei se mora ainda, mas morava na época em Maceió. E aí, no ano de 2005, ele foi convidado por esse amigo para fazer uma visita à pesqueira, porque esse amigo dele tinha um objetivo, que era visitar o túmulo da sua mãe. E ele convida esse inscrito aqui do canal, que era amigo dele, o Alex, e eles decidem fazer justamente essa viagem. De Maceió para pesqueira, você pode considerar ir mais ou menos 250 quilômetros de distância. Até que eles chegam lá em pesqueira, o Alex conhece a cidade, conhece alguns lugares da cidade, diga-se de passagem, conhece uma fábrica mal-assombrada. Essa fábrica fica, segundo o que nos relatou o nosso inscrito, o Alex, essa fábrica fica exatamente na Praça da Rosa. E eu não sei se ainda tem, porque a gente está falando sobre o ano de 2005, então talvez exista até outra construção. Se você é de pesqueira, eu quero te convidar para deixar escrito aqui abaixo, deixar relatado, registrado aqui abaixo, se essa fábrica assombrada existe realmente ou ela não existe mais. O Alex nos falou que essa fábrica, inclusive, fica na Praça da Rosa, quase de frente para o hotel chamado Hotel Independente, né? Que é um hotel que, ao que parece, é um hotel tradicional. Muita gente conhece, até porque essa Praça da Rosa fica no centro de pesqueira. Então, segundo relatos, segundo nos foi repassado pelo Alex, porque passaram essa informação para ele, essa fábrica seria assombrada, inclusive, pelo ex-dono dessa fábrica, né? Então, eu não sei ao certo que história seria essa. Se você é de pesqueira e você conhece alguns detalhes dessa história, você pode deixar anotado aqui abaixo, ou você pode entrar em contato com a gente através do Instagram, arroba lendas e causas PE. Mas essa história mal assombrada não aconteceu nesta fábrica específica. Aconteceu no cemitério de pesqueira. Como eu falei, esse amigo, né, do inscrito aqui no canal, do Alex, convidou ele para fazer uma visita à pesqueira porque ele tinha uma visita para fazer ao túmulo da sua mãe. E foi justamente no dia dos finados, né? Nós temos esse costume, é uma tradição local de fazer visitas aos cemitérios, levar flores, né? Levar velas, dependendo da sua crença, você faz ali algumas rezas. Então, no dia dos finados, esse amigo dele tinha esse objetivo de visitar o túmulo da sua mãe. E aí, no final da tarde, ele vai dizer que por volta de umas 5h30 da tarde já estava, inclusive, anoitecendo, ficando com aquele clima completamente tenebroso, né? Um clima bem sinistro para você visitar um cemitério, principalmente se você for supersticioso, se você tem medo de assombrações, é um horário definitivamente um pouco macabro para você visitar um cemitério porque já está escurecendo. E foi nessa visita ao local, eles estavam com um grupo de pessoas e eles decidiram, inclusive, até tirar algumas fotos no local, até que o Alex, que é o rapaz que está inscrito aqui no nosso canal, que nos enviou esse relato, esse Alex, ele falou que começou a ver um homem que era um tanto quanto estranho e que estava parado próximo a eles. O Alex, então, observou aquele rapaz e parece, inclusive, que todas as pessoas que estavam com o Alex parecem não ter notado que aquele homem estava lá. E ele vai dizer que ele viu o rapaz e achou um pouco estranho, né? Inclusive, chegou a pensar que esse rapaz fosse um funcionário do cemitério. E o fato tenebroso definitivamente vem agora porque, ao que parece, este rapaz misterioso percebeu que o Alex estava observando ele. percebeu que o Alex já tinha notado a sua presença, ou seja, percebeu que Alex já estava ciente de que ele estava lá. E foi nesse momento que o rapaz misterioso decide se virar e decide, ao que parece, ir embora. Começa a se afastar, começa a andar por entre os túmulos. E, para o espanto de Alex, o rapaz não tinha a parte de baixo do corpo. O rapaz parecia flutuar. O rapaz parecia estar levitando. O rapaz realmente não era possível ver a parte de baixo do corpo. Era como se fosse só o membro superior, os membros superiores de um corpo levitando por entre os túmulos desse cemitério ao cair da noite. Então, o Alex chamou a atenção dos amigos, não especificamente para dizer que estava vendo alguém levitando, mas ele disse que não estava se sentindo muito bem, algo mais ou menos nesse sentido, e pediu para que os amigos fossem embora dali do cemitério. E só quando saiu, pelo que eu entendi, foi que ele realmente comentou sobre esse rapaz, essa suposta assombração, que estava levitando por entre os túmulos do cemitério de Pesqueira. Então, essa foi a história assombrada, a história assustadora, que o Alex nos contou, ele disse que foi a única vez que ele realmente avistou o que ele entende ser uma assombração, e foi muito sinistro, porque justamente tinha todos os elementos, essa história tem todos os elementos, que são típicos de uma história de assombração. Dia de finados, num cemitério, ao cair da noite. Mas e você, acredita nessa história do Alex? Você realmente acredita que ele pode ter visto isso? Você acha que talvez fosse uma alucinação? Você acha que é possível ver assombrações em cemitérios, principalmente ao cair da noite? Ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de ver os seus comentários, de ler os seus comentários aqui abaixo, porque eu quero interagir com você. E aí E aí E aí E aí Amém.